A professora da UFSCar, ela vai abrir a nossa fala, ela é penteada, vai seguir, eu vou terminar. A penteada é minha sócia, vai ter sucesso aqui na vida ambiental e é isso aí, sou péssima A penteada é minha sócia, pra mim ficou bem formal, vocês ficaram bonitinhas. Eu quero dizer, que é uma coisa que nunca espero que eu vá dizer, que são os agradecimentos, mas eu preciso agradecer muito enfaticamente ao convite da Lula pra estar aqui e a minha organização, porque como eu sou professora da Federal de São Carlos, vocês imaginam o público onde eu estou habituada, não é exatamente esse que a gente pode conversar assim, por exemplo. E aí, o que eu vou apresentar vem desse lugar. Então é mais um aviso pra vocês, porque eu vou usar dois gráficos produzidos em situação de pesquisa acadêmica pra falar de umas coisas. Então não sei se eu vou dar saltos no traio, mas nós trífos, e aí vocês me interrompem pra gente perguntar, falando que não, isso não foi. Essa coisa de terminologia, que às vezes a gente acha que tá falando a língua de todo mundo, e a gente tá falando a língua da nossa bolha, né? Porque a gente foi uma bolha, eu vivi numa universidade, a gente foi uma bolha, mas queria dizer que eu tô, assim, mais do que contente, eu tô focada, porque eu tô aqui, eu não tinha vindo, eu tô até com esse nó de problemas, aquela falha, é um desgraçado, né, o meu trabalho, eu gostei do meu trabalho, e bom, eu não tinha estado na primeira edição da SUB, então assim, tô felicíssima de estar aqui, agradecidíssima a todos os querem me mandar pra falar. Se alguém tiver algum interesse sobre o que tem a ver o que eu faço com a universidade quando eu chego aqui, a gente conversa depois. Pra já eu queria fazer a abertura, como eu disse a Ana, propondo pra vocês o tema, assim, em grandes linhas, porque essa história da autoria, ela é uma coisa engraçada, né? Todo mundo fala de autoria com uma tranquilidade enorme, como fala das obras com as quais sempre uma autoria se relaciona, né? Se você falar em autoria, tem obra na jornada, né? Autoria não é uma coisa sem um produto, um tipo de produto que aponte pra ela. Então, tanto a ideia de autor, quanto a ideia desse objeto que aponta pra autoria e tal, são coisas muito tranquilas no senso comum, como pra muitos acabados, né? Como coisas que estão muito estabilizadas, definidas, delineadas. Na conversa da coincidência, eu conto uns causos recentes de autores hiperfamosos, que é muito interessante você ver, em qualquer historinha de autor hiperfamoso que ele vai contar numa revista, as pessoas amam isso, né? O cara conta a sua vidinha, né? E se glamoriza, gozava, a vidinha teve igual a vidinha de qualquer um de nós, mas é dele, nesse lugar da autoria, isso tem um processo de mitologização, a ideia de mito, tem a ver com isso. Então, é muito interessante pensar na autoria, não com esse lugar pronto, mas com esse lugar que fica se produzindo. não com o produto, mas com o processo. Isso é muito importante do ponto de vista editorial, porque o que rola quando você vai entre os originais, essa palavra é ótima, não vou desenvolver isso, mas já está na temática, vai chamar de original, o que é matriz de um trabalho editorial, né? Mas entre os originais e aquilo que vai sair publicado pra um mundo, cada é uma quantidade de atores, de técnicas, de normas, de injunções, de instâncias variáveis. Isso é que faz a gente olhar pra autoria, pra obra, não como produtos, mas como processos. E depois que a obra cai no mundo, digamos assim, eu estou pensando muito em livro, que é muito o lugar onde eu penso esse tipo de problema, mas eu acho que isso vale pra tudo aquilo que ganha status de obra. Acho mesmo. Isso tudo que eu vou falar, acho que funciona pra pensar escultura, por exemplo, se quiser pensar em uma coisa que não tem material verbal. Acho que funciona. Mas a história toda, me pediu, é, se você pensar em isso como um produto, assim, depois que a obra está no mundo, continua esse processo. Porque os novos de recepção, chamemos assim, desse objeto editorial que caiu no mundo, vão obrigando frequentemente a se refazer, tanto o valor da própria obra, quanto aquele do autor que a qual ela compra. E isso é muito importante, porque pra quem trabalha numa situação de um certo planejamento, de um plano de ação, de um plano de negócios, é preciso prever esse plano de negócios, essa experiência maluquíssima que funciona, que qualquer produto, parece que funciona até com sabão, cópias, comigo, é particularmente importante, que é, cai no mundo, tomam os caminhos que às vezes a gente não tinha feito isso, não tinha esperado. E, sei lá, o ponto de ter apropriação de certas comunidades, que você não esperava que fossem se apropriar daquilo, pode ser parabéns para mal, pode ser grupos que você achava que não devia estar citando aquele texto, estão citando, ou novos grupos que vão ser que vão aderir, sei lá, ser filiado àquela proposta que o objeto editorial faz, que você não tinha previsto. Considerando essa complexidade, então considerando autoria e obra, que são esses objetos sempre em correlação, como processos e não como produtos, a gente tem usado, assim, na Universidade onde eu trabalho, na Federal de São Paulo, a gente tem um laboratório que chama Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição. que vocês também localizarem o documento que falou. E a gente vê muito um cara chamado Domingo Nenhor, que faz um estudo que eu não vou desenvolver aqui, mas que me parece importantíssimo, que é de discussão sobre o que é o literário. Eu não sei se isso aparece nas vidas de vocês sempre, mas para nós aparece demais o que vai ser considerado literário ou não. Em geral, está de fora tudo que não corre no centro institucional. Aí toda aquela discussão sobre o cano, etc. e tal. Se vocês quiserem, a gente conversa sobre isso. Mas esse cara, discutindo essa problemática do que vai ter valor de literário original, propõe que a gente entenda que a autoria do literário, no meio dessa discussão dele, ele vai falar de autoria. Ele diz assim, olha, o importante de entender a autoria como processo é que você pode, então, tanto planejar processos autorais, quanto analisar com mais propriedade e não, por exemplo, de tratar como anedótico quando um autor vai contar como é que ele escreve, que música que ele ouve, etc. e tal. Isso pode ser levado como anedótico, isso pode ser levado como rito genético-ditorial. Ele vai dizer, a gente tem que pensar que a autoria se define pelo menos pelo interlaçamento de três instâncias, que é isso que está aí, essas políticas. É importante entender que essa figura é um nó bovomiano, não sei se todo mundo conhece isso. É um nó que diz que essas três partes compõem uma unidade só quando estão todas em relação. Então, não é um defeito essa imagem, não é um conjunto intersecção que interessa. O que interessa é que essas três anéis estão entrelaçados para que essa unidade literal se produza. E ela é feita do quê? De uma instância que ele vai propor chamar de inscritor, que é, na verdade, o disparador dessa autoria. E aí eu estou pensando de novo, em um texto verbal, em um livro, ou em todos os objetos editoriais que não são exatamente livros, mas que têm material verbal, mas eu acho que vale para material não verbal também. Ele estuda sempre o material verbal. O que é o gesto de inscrição? é esse trabalho, justamente, de cravar a palavra no papel, matéria, no muro, no corpo. Bom, a lista é enorme, né? Mas é cravar a palavra materialmente, formalizar materialmente a palavra no mundo. É o gesto inscricional. Então, na verdade, é a instância disparadora da autoria. Há um gesto inscricional que lida com os traços de pessoa. Isso é muito importante, eu não sei quanto essa discussão é equada para todos vocês, mas tem uma discussão séria mesmo, sem piada, que vem dos gregos antigos, que é o quanto a pessoa não coincide com o autor, né? Mas os traços de pessoa com o autor. Se a pessoa coincidisse, rapidinho, se a pessoa coincidisse com o autor, isso é muito complicado, porque, por exemplo, se eu pudesse escrever como zumbi, se eu fosse um, né? Estou sendo meio ligeira, mas é acetérico. Eu posso escrever como se fosse um zumbi, sem ser um zumbi, suponho. Eu estava pensando em Siria Alquimera, né? Mas como é isso, né? Seu Siria Alquimera está escrevendo como se fosse um zumbi? Enfim, por aí vai. Seu nome é uma pessoa de nome, né? Então, não coincide. Mas os traços de pessoa não estão postos lá. Porque esse gesto inscricional tem uma condição histórica que é empírica. Uma certa pessoa, uma certa língua, uma certa conjuntura histórica, a partir de certas relações institucionais, traz o gesto inscricional. Então, esses dados de pessoa não explicam a obra, mas afetam. Então, lá. Tem a ver. Tem a ver, inclusive, com a vida de novo. Pensando em livro, tem a ver com a vida do livro. Estou lembrando de um poeta da Uri que estava contando que no lançamento dele tinha 200, 100 pessoas, porque na verdade tinha 190 que era para a família, né? A vida do cara é grande. É, e não é uma piada. Porque isso tem a ver. Olha que tipo de espalhamento esse livro de poesias ganha, porque o cara tem 190 pessoas na família que vão ao lançamento e que saem com o livro de lá, e que talvez nunca tivessem esse livro, se não fosse esse lançamento, etc, etc. Enfim. E tem essa coisa que eu acho a mais complexa em termos de processo, que é essa instância de escritor, que é a que faz movimentar justamente a conjunção dessas outras duas. É a administração pública da condição de autor. Dá entrevista, não dá entrevista? Para quem? De horário? É na televisão? Alguém vê? Vai em feiras? Expõe em que tipo de feira? Do lado da livraria? Do lado de que outros livros? É toda essa sintaxe pública que atribui valor à autoria da obra, né? Então, por exemplo, me parece, claro, quando você pensa na instância de escritor, que a autoria, já de saída, não é uma coisa de noção. Porque isso é todo um conjunto de relações que se produz, porque é uma feira. Com quem você está, com quem você encontra, com quem você reencontra, quem você convida para falar, quem nunca escreve na balada, esse tipo de rede se produz no que ele vai entender como essa instância de escritor. Não vou me deter agora, a menos que alguém queira, mas quero só mostrar umas outras bolinhas para dizer assim, esse é o modelão. Quando você vai marcando e vai estudar os casos, o que você encontra são diferentes relações entre essas instâncias. Vocês me desculpem, só que você diga, acho que eu quero chegar no último gráfico e ainda construir uma coisinha nesse raciocínio. Então, assim, eu vou ser meio simplinha, mas é o seguinte, a gente podia pensar que esse é o gráfico de um escritor iniciante, por exemplo. O trabalho inscricional é tudo. Sobre a pessoa, pouca coisa apareceu, ele próprio não tem ainda a experiência da correlação dessa vida que ele leva com a vida de escritor. A instância de escritor está se insinuando, mas o trabalho inscricional, esse gesto dele é o grande gesto com o jurador que ele está fazendo. O jurador dizia uma palavra teórica do cara, que parece uma palavra religiosa, que eu só quero agora falar. Eu disse isso, na real, ali na inscrição estão os atos com os juradores. E é muito interessante você pensar, o tradutor está ali, ele está no gesto inscricional, o revisor está no gesto inscricional, o capista, o ilustrador, o editor que está alquistrando todas as coisas lá. O gesto inscricional não é só o gesto da palavra gravada no papel, até porque, em geral, hoje em dia os originais nem chegam no papel, chegam por caminhos variados. Recentemente, você teria que ter editora do Oscar e pediam em CD, não é? Não faz sequer para trás. Ele tinha onde queimar o CD. Eu levei, o mais divertido foi, o editor não tinha onde ler. Ele falou, vou ler depois porque tem que ser amado aqui, não é? É muito interessante essa questão da materialidade, ele é muito anunciado. Isso aconteceu até em duas semanas. Só para vocês verem, então, o que esse modelo permite a gente ir entendendo, essa ideia do processo. Se é processo, tem funcionamento. Sei lá, isso aqui talvez pudesse ser um cara que a gente sabe super pouco da pessoa e sabe muito, ele dá muita entrevista, ele abre feiras, ele fala, ele aparece. A gestão pública da condição de autor dele está proeminente. É, a gente, eu fico, eu não conheço o público, eu fico com medo de dar exemplo. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia dar um monte. Aqui, por exemplo, foram uns exemplos louquíssimos. Porque, digamos, nós, vai que eu vou presa, nós estamos em tempos difíceis. Aqui, por exemplo, a instância pessoa está proeminente. Tem um monte de celebrity. Urcha mais a instância de escritor. É uma autoria, mas de uma celebridade. A gente sabe muito mais se ela casou, descasou, quantos minutos tem, se saiu, não sei quem, do que propriamente conhece o texto dela. Vou dar um exemplinho que esse é velho, não vai fazer mal ninguém. Esse é um gráfico típico daquela escritora chamada Adriana Melisteu. Que é uma pessoa, não é, mas é um exemplo bastante claro, assim, pra pensar. Porque ela se projeta, muito antes de se projetar como apresentadora de programas de TV, suponho que seja, não sei se é esse o modo que ela se apresenta, entendeu? Mas, ela se lança com aquele livro que ela fez, porque ela namorou seis meses, os últimos seis meses de vida da Ayrton Senna, foi namorando com ela. Namoraram seis meses, o pai enfiou o carro muro, 360 por hora. Ela escreveu o Caminhando Cosmopoleta, o Caminho Cosmopoleta. A partir daí, ela vai ganhar programa, televisão. Isso é muito interessante. Porque, segundo esse entendimento, tudo isso é autorismo. O que interessa é entender? Que funcionamento e como as instâncias estão funcionando em cada um. Isso vem de um autorado recém-defendido, no ano passado, que se chama, lindamente, girafas bonsais. Eu não sei se, para esse coletivo, essas palavras têm sentido imediato. Olha que interessante. No setor pesquisado, ler e ler, girafas bonsais são autodenominações de editores independentes sobre a sua condição no mundo das índices. Se a gente dividir o mundo em dois, isso é importante para ler esse gráfico. Ele divide o mundo entre majors e o mundo editorial. O mundo dividido em dois tem que ser dividido. Ele divide entre majors todo o sistema de incorporação, de reprodução das coisas que fazem sucesso, etc. Veja, não estou querendo atribuir valores quando faço essa divisão. Em termos de funcionamento. E índices. Claro que entre majors e índices, que é o pílio bonitinho de independente, porque a palavra independente dá para a manda, né? Independente do que que eu falo. Mas é sempre a pergunta que uma pesquisa surge. Eu sou independente do quê? E é muito interessante. Esse trabalho do José Luiz mostra isso. As pessoas respondem coisas totalmente distantes, né? A própria Cossack Naive respondeu a pesquisa dizendo que independente do que que ela era. É bem interessante. Ela não era, por exemplo, independente das minas de produção de diamante no sul da África. É bastante interessante pensar sobre tudo isso. Enfim, estou falando da Cossack Naive porque ela acabou. A gente não se pode falar de que não veio. Mas porque ela é uma coisa espantosa nesse mundo das índices no Brasil. se pensar que ela figura... Desculpa, não sei se tem alguém aqui. Mas está muito delicado. Ela fazia parte da Libre, né? E aí é interessante você ver como a Libre nasce, quais são as definições que permitem o pertencimento institucional à Libre. E eles falavam, mas não queriam ficar lá. Sempre foi. Toda vez que alguém na Libre ia falar em algum lugar, eu estou numa universidade, a gente conviveu dentro de todos os livros. Esse constrangimento, pá. Mas os livros são livros, pá. Me desculpe, o que era a Liga? Juridicamente, em 2003. Foi. É isso. A Feiras Anteriores, que se chama Primavera dos Livros. Que era justamente o nascimento dessa coisa que não entrava nas Feiras das Majors. E quando eu falo em Feiras das Majors, eu falo, por exemplo, que acabou de ter Feiras do Livro na Nova Scar. O dia que você estava lá, como eu vou lá, mas você sabia? Você não sabia, não sabia, não sabia, não sabia. Quem estava? Um texto, um barato, um barato, um barato, um barato, um barato, um barato. Então, isso também é médio. A Libre é uma reunião de editoras, acho que hoje são umas 200 ou 200 e pouco. Desculpa, eu não dedico esses dados com precisão, porque isso tem uma sensação, não. Mas é em torno dessa grandeza ali. E, a princípio, ela reunia editoras que publicavam até cinco dítulos por ano. Não. Não. Então, independente, é uma coisa complicada. Indiz. Fica aquele apelidinho, palatável, passa e é planetário, né? E tem essa coisa da necessidade da correspondência do local com o global e tal. Gente, eu juro que eu só vou ler esse gráfico e encerrarei. Veja só. O Zé Muniz... É porque eu acho que eu já falei pra caramba. O Zé Muniz vai propor um gráfico. Eu falei pra ele que usar o gráfico, ele falou, faça, muitas vezes ressalva, etc. Mas não vou fazer. Vocês vão lá no trabalho dele antes, senão a gente pode até fazer ressalva. Basicamente, as ressalvas são... Claro que esse gráfico não é um retrato perfeito, estabilizado e a favor não é. É uma tentativa de sintetizar uma complexidade que a mim parece interessantíssima. Sobretudo, como quem trabalha com produção editorial e dá aula sobre isso, porque ela é um ponto de partida para uma reflexão importantíssima, que é isso que eu queria acrescentar. Aquele funcionamento da autoria de vocês, que então já deu pra perceber que tá cheio de gente, né? Você pega a instância pessoa. Ah, minha namorada sempre deu o que eu escrevo. Ah, o meu editor é meu amigo, então você me veja com ele. E a minha com a instância pessoa? Ah, eu tô no interior do Amazonas, tô pensando que tem caso real. Tô no interior do Amazonas, não tem uma interlocução que eu tô pretendendo que eu trabalho, né? Pra cidade de São Paulo. É uma coisa que acontece direto no Brasil, né? Isso não é antigo, isso continua acontecendo muito com o ponto de vista editorial. A gente continua tendo o eixo, né? O de sempre. A instância em escritor, como eu estava dizendo, tá lá o favorista, tá lá o revisor de textos, tá lá o tradutor, tá lá fazer uma ilustrador. A instância escritor tem a ver, assim, o cara que me chama pra eu dar entrevista, tá participando disso, o cara que faz uma resenha, imagina, o cara que escolhe meu ponto pra ele participar de uma coletânea que vai pra escola, um paradidático. São todos os percursos consagratórios esses da instância escritor. E tem outras pessoas ajudadas. Nesse sentido que eu acho que esse gráfico contempla a ideia de multiautoria. E aí, era um parênteses que eu ia fazer no final, mas vai agora. Tem gente que fica arrepiada e pensa, mas então, cadê o poder do autor? Cadê a condição central do autor? Tá aí. Se não tiver o gesto inscricional do autor, ele é central. Mas ele é central no sistema e funcionamento. Ele não sozinho. Ele não pare a grande obra por si mesmo. Tem todo um conjunto enorme de interlocutores oficiais e oficiosos em todo projeto editorial. Todo. De qualquer tipo de objeto editorial. E aí, o que eu acho interessante é ver esse gráfico. Porque se eu tô falando de projeto editorial, eu tô falando também de uma coisa que não é simples. Porque existem projetos editoriais com características diferentes, com budgets diferentes, com funções, com propósitos diferentes. E é isso que eu acho que esse gráfico permite a gente pensar de modo muito interessante. Vou dar uma leitura minha de entrada breve nesse gráfico, porque é gráfico, né? Então, não tem onde começa e não termine. Mas vou começar a gente a dizer. Ele estudou por seis anos feiras o estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Buenos Aires. Esse gráfico é feito a partir dessa amostragem. Isso é muito relevante, claro, por causa das quantidades de feiras, das tradições das feiras, etc. E são, nós deixamos as médias do lado de lá, nós estamos pensando nas síndrias. Esse gráfico tem a ver com esse universo. E ele vai mostrar então a diversidade desse universo. No eixo, vamos chamar de vertical, ele vai mostrar contas de produções editoriais que colocam em relevo, ele chamou de eixo das éticas, os conteúdos. A questão editorial é essa, como é que você encarna o texto. Mas ele vai dizer, são projetos que têm a temática como eixo. No eixo vertical, são projetos que têm justamente a materialidade, o trabalho com a forma como eixo. O que ele vai propor como contas desse eixo das éticas? O que ele chamou de Faça Você Mesmo, que tem a ver com uma produção. O zine, eu acho que ele é emblemático, ele tem como uma coisa emblemática. Esse é um gráfico que trabalha então com unidades radicales. O zine, eu acho que é só o zine. Tem a ver então com o que ele vai chamar de uma posição punk ou anarquista. E na outra ponta, você tem as editoras que se colocam como startups. Pelo amor de Deus, não tenho muita anotação negativa disso. Porque você fala, né? Falei majors, startups. Parece língua de majors. Não. E se colocam como? Temos aqui um negócio. Isso funciona como negócio, isso é planejamento de negócios. O que seria uma ponta oposta. Olha aí no meio. E é isso o interessante desse gráfico, em toda uma gravação. Nessa linha horizontal, ele está falando numa ponta dos livros de arte, dos livros de artista, daqueles que exploram. Aí eu vejo das estéticas, que põem em relevo as formas dos objetos editoriais. E aí ele vai falar, numa ponta você tem aquela coisa que a gente já convencionou, ou se chama livro de artista. Que é um jogo com a materialidade. Então eu falo, acho que é isso. Vindo um objeto de arte. E aí nós temos de novo gravações. Eu acho, por exemplo, que eu falei da paradigmática posada aqui na IFE, ela operava em uma certa direção do livro de arte. Embora não fosse o próprio. Porque não tinha o princípio da realidade que é necessário do livro de arte ser de arte. Na outra ponta, ele vai propor que tem justamente um artesanato. Não é da pra gente discutir isso. Mas essas programáticas são sensacionais. Acho que arte é artesanato. Estão prontamente. Pra quem que vive muito das feiras, feiras em geral, de quaisquer coisas, isso é um... né? Um tetarborrado, né? Mas enfim, na outra ponta você teria os livros artesanais. Que tem a ver com uma celebração da tradição, do modo de fazer artesanalmente. A artesaria mesmo. Da costura, das capas. Estava pensando no material de cartão que a gente estava olhando e tal. É difícil ler um gráfico aqui, né? Porque se você olhar estauticamente gráfico, você vai construir no seu raciocínio, né? Eu estou linearizando o que não é linearizado. Vamos pra isso agora, pra eu te responder. Ele vai propor justamente, se vocês pensarem agora nos eixos que fazem um X, relações que se estabelecem... Quer dizer, não foi aleatório o lugar onde ele pôs essas pontas. Ele pensou conjuntamente nesse movimento do eixo que faz um X. Então, veja. Pensando no que você falou. Tem um ponto de contato dessa coisa que é o livro de artista com a editora Escarpela? Nossa, esse desenho que é maravilhoso. Obrigada. Ele vai dizer assim, é o eixo que está pensando no emergente, no que virá. É o eixo que tem essas coisas futuras. Lá na outra ponta, o que você tem e o que faz fronteira mais óbvio, gente, são eixos e é tudo movimento, né? São referências extremas de gradações. Lá na outra ponta, o que é justamente, veja só, o Faça Você Mesmo, que seria... cujo protótipo seria o zine e o artesanato, são o que ele vai chamar de eixo do passado, não? O passado aqui não tem qualquer conotação negativa. É o gráfico que você pretende ter. Mas são justamente as produções materiais que estão interessadas nessa história da tradição do objeto do livro, da tradição do modo de materialização que consagra o livro. E eu estou falando em livro porque todo mundo trabalha com coisa editorial. O livro é um paradigma, né? Mesmo quando você produz uma outra coisa que não é livro, o livro é o paradigma histórico, né? Desde o século III e lá para aqueles malucos fazendo as primeiras coleções universitárias, né? Eu gosto de falar isso porque muita gente fez esse grande paradigma, é o Gutenberg, né? Imagina, o Gutenberg não podia fazer nada se não tivesse tudo... Tudo que aconteceu antes do Gutenberg, o que permitiu o Gutenberg, né? Mas foi ele quem entrou para a escola. Ele nem sabe quem entrou para a escola, porque parece que ele morreu na rocha de arado, pode ser um homem de arte. Mas ele é um marco. Na outra conta, o que você vai ter, né, no outro eixo, você vai ter... Olha que interessante, pensando o que você falou, os livros de arte fazem fronteira mais imediata com os índices na medida em que eles fazem fronteira com a discussão de letantismo e militância. Vocês estão pensando em vários casos? Não dá para enxergar isso com o sério. É muito interessante. Ah, eu faço um tempo livre porque eu gosto. Ah, na verdade eu sou artista plástico, mas eu me interessei pelo objeto do livro, tem toda uma questão, enfim. E a militância que a gente faz porque é preciso ocupar um espaço na organização social que passa por aqui. Na outra conta, o que você vai ter numa fronteira mais imediata entre as startups e os livros de artesaninha é justamente uma discussão que tem a ver com essa que eu falei, mas que aposta num lugar, digamos assim, menos politizado que a relação entre profissional e amador. Quando eu digo menos politizado, não podemos dizer necessariamente alienado. Por favor, né? Mas a discussão é essa. Eu faço porque eu gosto. E, aliás, a palavra amadora eu acho que ela tem que ser tratada aqui com muito respeito. Porque, precisamente, o que é feito amadoristicamente é muito bem feito. Porque é feito porque se gosta de fazer efetivamente, né? Se para para pensar em como fazer, cuidar, se fazer, etc. E aí o profissionalismo seria, digamos, comporia esse eixo, né? Então, não é amadorismo assim. A gente vai viver disso. A gente vai acabar o quê? A gente gosta disso pra caramba. A gente quer viver disso que a gente gosta. A gente gosta de dizer, a gente pode começar num projeto num certo lugar desse gráfico e parar em outro, óbvio. Os autores também. Todas aquelas bolinhas da autoria, eu queria que vocês juntassem, né? Elas se movem muito de acordo com a possibilidade de se mover também com esse campo. e de passar para a média. Estou pensando em uma colega que sempre dá um exemplo, que sempre dá um exemplo que, assim, do tanto de poeta mineiro, na minha visão inteira, do tanto de poeta mineiro, vocês sabem que Belo Horizonte é uma produção de poesia, assim, sensacional. Do tanto de poeta mineiro que ela fala assim, de tomar cerveja no curto domingo, de 100 cassetes na companhia de as redes, aí o cara é convidado. Ele fala, hein? Aí a gente pode tomar uma cerveja com ele no domingo. É uma piada de novo. Porque tem a ver com o jogo, né? Eu estou pensando no trânsito nesse quadro, mas eu acho que a gente tem que pensar que o trânsito, na verdade, ele é mais complexo. Você, inclusive, pode publicar nas majors, pensando como autor, e publicar nesse circuito. Que autores? São dois autores diferentes? É o mesmo que transita? Enfim, autoria é processo. E é um processo cheio de gente trabalhando junto por essa autoria, né? Termino dizendo, que era o que eu ia dizer antes das parentes, que essa ideia dos ponçais e das girafas me parece muito importante. E essa? Ninguém aqui sabe isso, né? Gente, olha que ótimo. Eu não sabia isso que ele faz esse trabalho. Ele colhe essas imagens reiteradas nas entrevistas. Ele entrevistou 52 editores, tá? No final. Não entrevistou mais gente, mas ainda eles foram na onda. É uma delícia eu tive esse trabalho dele. José Maria Júnior, né? Eu vou colocar com essa gente na conversa. E aí... Que menininho demais que ficou, né? José Maria Júnior. Girafas e bonsais. Você vai achar comigo. Ele vai dizer isso. Basicamente, nesse universo das índias, você tem editores. Bonsais, editores, girafas. Claro que as pessoas são extremos, em agrovações, e outras coisas. Girafa é o cara que tá pensando lá longe, olhando lá longe, a gente fica assim, mas tá com os testes no chão. Tem donos de negócios, tem projetos, a habilidade da antiga, etc, etc. O bonsai é aquele que não vai crescer nunca. Não é essa a ideia. A ideia não vai crescer. Agora, também não vai achando que a ideia vai crescer. Não vai se cuidar. Todo mundo que tem bonsai, sabe? O bonsai tem um dia de regar, um dia de conversar. Né? Se você vier numa conversa no chá do bonsai, ele morre. É uma coisa impressionante. sobretudo, um jeito de podar, importantíssimo, né? Então, essas duas metáforas que eu tô apresentando ligeiramente pra vocês, parece que são metáforas reiteradas nesse circuito que ele pesquisou pra definir que tipo de independente o cara deu pra desenvolver. Mas eu acho que uma coisa importante é essa ideia de mito de fabulações, né? Vou só contar umas palavrinhas, brincadeira. A Patuá, me parece, eu tô lendo de Florian, eu não sou autora da Patuá, ela conseguiu construir uma mitologia, e quando eu digo isso, eu não tô falando de mentira, de verdade, não é nada disso, mas ela construiu-se por, mitologicamente, com uma produtora, aquela salada meosa do cara, quando apareceu uma foto aí, com um sofá cheio de litro em volta, um prato de comida, ele me acabou de comer ali. Então, tem... E veja, eu não acho que nada disso é feito. Não é essa a discussão. Mas essa é a... É, de algum modo, a produção de uma mitologia de si que tá se projetando como uma coisa que eu quero ser. Eu quero que olhem pra esse ser pensando em coisas desse tipo. Vou repetir, não acho que é nada de fake isso, mas quero aquela instância ser escritor, porque, na minha opinião, cada um de todos, cada um de todos, cada um de todos cantores. Porque essa gestão pública da mitologia que constituirá o seu. Você tem que fazer. Você já tinha que fazer isso. Vou repetir. Ali, pertinho do UTB, imagina na época do Facebook. Se você não fizer uma face de si, você vai existir. Então, eu acho que a Pacoela alimentou bastante essa condição da artesania. Embora o projeto editorial, os objetos editoriais não tem um cara de... Eu trabalho com a preparação do texto e a revisão. E eu sei que esses termos eles são muito indistintos em muitas situações. Mas eu vou falar, do tempo que eu comecei, eu vou falar muito da minha vidinha. Tá? Entologias de si. Eu vou falar da minha vidinha, né? Que eu comecei com a revisão antes de me formar, que a gente tem mais de 20 anos. que fica bom no contato bom. E ela me chamava a revisão. Eu sou editora Caprius e revisão era o texto já de diagramado que vinha pra minha mão e eu mexia a caneta na barra e esperava-se que o revisor fizesse uma coisa bem pequena. porque a cada... era aquela... eu não chamo de títulos, né? Eu estive... e era impresso... estelhado, letra por letra. Então, cada vez que ele mexia numa coisa que eu dizia faltou uma vírgula e tudo mais, a chance de fazer novos enros é de super grande porque eu tinha que fazer a linha de novo e tudo mais. Bom... faz bem. é... e aí eu comecei a mexer e vim na maquilanta, lá na editora e falei, olha, a gente tem que fazer a preparação. Então, eram coisas diferentes e era quase como tinha sido promovida, né? Não, faz a preparação, então, você vai pegar o original, texto como tomador, e você tem mais a liberdade de mexer, a linha no papel, fazer a distância com todas essas medidas. E... e... eu fui lá mexer demais e fiz isso. Quando eu fui começar a fazer isso, a editora da casa, que era uma desfilância, né? a editora da casa, ela me chamou e falou, você vai começar a mexer, você vai corrigir, mas você sempre respeite o estilo contor. Não tem aquele que precisa usar na análise, tem aquele que vincula menos, tem aquele que faz a prova, tem aquele que prefere a empresa. Então, você vai no estilo, você não vai mexer só porque você faria diferente. E... tudo bem, o Lafayette foi uma coisa que eu nunca esqueci. Mas... e... não, não mais. Então, e assim, eu fui. Aí, eu fui o presidente do Unicamp, eu fui lá nascer, eu fui para o mercado de letras, como financia, e agora eu tenho uma editora, eu tenho nossa editora, então eu também... é... só que a grande diferença de tudo isso, é que antes eu não me enxergava como parte desse processo. Da autor, eu me enxergava como alguém que fazia um trabalho do bastidor, né? da sombra, praticamente. porque você vai lá e melhora aquele texto, né? E como a gente trabalhava com textos especificamente teóricos, né? A mexida é muito bem certa. Não sei, você também. É, é... assim, porque você vai, o que você quer? Você quer clareza, você quer um texto harmonico, você quer... porque é um texto que se pretende mais objetivo. é totalmente diferente quando eu cheguei agora aqui, né, na editora, e eu comecei a trabalhar com textos literários, com poesia, né? E aí você não pode chegar e falar, não, mete a fílula, tira a vírgula, bota mais uma fílula, faz isso aqui, uma conversa, é tudo uma... né? Vou negociar, vou entender, e é totalmente uma coisa diferente do que você. Mas eu não me sentia parte do processo, por também outra razão, porque eu não tinha contato com o autor. Então, é, o que mesmo na preparação, com tudo o que eu fazia, era uma folha de dúvidas, nem era no comentário, na época, nem sempre usasse ferramentas, quando já era no computador, era uma folha de dúvidas que eu mandava para a editora junto com o trabalho. E eu não sei lá quem que resolvia aquilo ali. Às vezes era um folha que tinha atitude, eu tinha 100 dúvidas, no professor editor, de, sei lá, de 300 páginas. E aí, sabe, quem vai resolver isso? Eu não sei se aquilo vai estar resolvido, como não era resolvido, porque também até o livro ficar pronto. Eu ganhei um exemplo claro, era no começo do processo, só que aquilo se resolver, eu não ia mais conseguir procurar dentro do livro. Será que é uma ideia, é uma receita? Será que ele mexeu? Será que ele não mexeu? Eu não sei. Então, eu, simplesmente, estava lá fazendo meu papelzinho, e tudo bem. A minha dinheirinha, e achava que era isso mesmo, com a minha vida. e quando pegava um livro, e aí a primeira vez, né, sai meu nome, daí você fala, acho que o meio de revisor é o único que eu olha a capa do livro e vai olhar assim, olha meu filho aqui no crédito, né, no crédito da revisão. Aí eu falo, olha, né, eu também faço parte desse livro, né, eu também faço parte desse livro, eu não pertenço a esse livro, eu ficava toda orgulhosa por isso. E aí agora, com essa vivência, da escritora, e eu tenho esse contato com o outro, então a gente conversa, a gente troca, eu comentava no texto, por e-mail, a gente não gosta de responder no comentário, me responde por e-mail, ou nos e-mails, às vezes, no começo, eu não usava tanto essa fenômeno, a gente conversava, às vezes, eu não fiz e mudo, eu não fiz e mudo, mas tinha essa situação, né. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos dessa prática, eu trouxe essa frase que eu adoro, né, a gente nunca para mesmo, eu estou pensando até, o revisor, o revisor, você mesmo do seu texto, a gente vai sempre escolher, sempre, você acha que ainda pode mexer, que vai mexer, vai mexer, é a forma muito máxima. Eu trouxe, então, o seguinte, alguns exemplos, esse livro era um romance, um livro de prosa, não me lembro, e eu tinha mandado para ela, a autora, eu fiz de tudo é praticar qualquer possibilidade de saber quem é autor e quem é autor, mas assim, então, tinha um problema lá no livro, foi o romance, é bem isso, bem, bem interessante, a gente acabou de ler, o livro, e aí, eu pensei, será que vai resolver esse problema, né, dessa história, mas, enfim, daí quando eu cheguei no fim, eu pensei, tinha um problema de uma personagem, que ela teria que resolver, e aí, outras coisas também, mantei para ela, esse texto todo, no comentário, que ela me envolveu, como esse primeiro e-mail, né, dizendo que ela tinha aceitado todas as alterações gramaticais, ela foi validando, eu já aceitei tudo, o que eu mantigo, foram os textos com comentários, todos com a resposta, as observações com vocês, vai lá, pertinência e tudo mais, e ela me fez, olha, fiz uma mudança, então, a partir do que você falou. e, eu acho muito legal esse texto, e isso que ela diz aqui, olha, com a sessão da 1, de 1, a 1 de 1 de 1 de 1, quem poderia dizer, eu concordei, eu acho isso muito legal, porque, revela uma imagem, você tem um corretor, que é aquele cara que vai chegar, e vai pegar o teu texto, e vai botar numa forma, né, e acho que a pessoa fica pensando, quem será esse revisor, que vai pegar o teu texto, e vai destroçar, e vai perseguir uma vírgula impertinente, vai achar uma cara, vai querer todo mundo, e, na verdade, então, ela, acho que ela revelou isso aí, sabe, então, que ela tomou e tudo mais, e que ela ia, e aí eu acho que tá vendo, porque ela diz então, pra gente conversar, porque ela também teve um ouvido generoso, né, pra quem não escreve pra ela, porque também tem autor que as vezes, é super delicado esse momento, até hoje tem esse momento, fazer essa escrita, porque é delicado, você vai mexer uma coisa pro outro, vai saber quanto tempo, o gestor da clínica e tal, ele te emprega, ó, aqui, o rebelde, você vai lá e diz, ó, aqui, 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 pra cá, é violenta, eu acho que podemos ir junto, é, então, mas aí tem gente, tem autores que tem essa generosidade, e aí isso é super bom, porque daí assim, a coisa flui muito melhor, né, então, e eu senti esse caminho nela, então, algumas coisas que ela concluou, e a gente foi conversando, então, a Marielina sou eu, e a outra cor, sem nome, é a dela, não sei qual é, tá, então, eu falo pra ela, que tinha uma situação, na página 20 dessa personagem, ela ia dizer, tinha uma situação, na página 51, que ela falava que a personagem tinha que tirar, ela tava cheia de problemas, e um dos, e um dos, tinha que tomar, fazer no CPF, tudo bem, ela tava na página 7, ela tava na página 51, até fui lembrar, né, disso ela falou na página 7, mas quando chegou na página 51, que eu tava trabalhando, ela foi me informar que esse personagem, é, não era do trabalho no editor e tudo mais, e aí assim, é uma coisa, que eu vi que parece muito mesmo, é assim, mas eu vou, porque eu acho que é o papel do revisor, é colocar essa, olha, isso aqui eu acho estranho, não tem, você quer pensar sobre isso, não tem, não tem, mas eu acho estranho, quando a pessoa que já trabalha, e tudo mais, adulta não tem o CPF, né, eu sei, aí, achei estranho, falei, se ela quer entender, tá bom, e ela, você sabe, quem sabe, ela vai fazer outra coisa, ela perdeu o documento, ela responde aqui, um 5 CPF em cima, não faz qualquer diferença, não é uma intenção, é, por uma estabelecida, podemos suprimir, e ela já tinha muito caos pra resolver, concorda? então, eu só não tirei o documento, eu só não tirei o documento, ela vai pagar, foi repetido, negociando, ah, você concorda, não tiveram alguma bobagem, ela tem muito problema, a gente tem muito problema, e a gente tinha situação, mais complexa, né, que era de dressa do inteiro, que o personagem era apresentado de um jeito, e, sei lá, tomou romance, de repente, treinou durante muitos anos, aquilo, depois ela ficou um pequeno do olho, aquela história ficou pra trás, e eu mostrei, olha, essa personagem não é a mesma personagem aqui, você colocou um passado dela, e ali ela tinha um outro passado, que ela tinha, né, tal, e agora, né, eu falei, olha, agora esse problema tá difícil, e aí eu falei, olha, agora é aquela situação, eu deixei pra você mexer, mas eu acho que o procedimento mais cirúrgico, mais delicado, envolve muitos filhos, prefiro que você corte sutura e ou reviso, porque, se ela mexesse numa coisa aqui, tinha muitas consequências naquela situação, que aquilo aparecia ali, aquilo aparecia colar, e eu achei muito, delicado, eu mexia, deixa eu ter um procedimento de forma de cirúrgica, porque eu falei, você faz, e eu ouro, então a gente tá negociando, e ela respondeu, o corte foi o tempo inteiro, ajustei o parágrafo seguinte, mais duas ou três marcações, avaliando o resolvando bem, mas tem esse ponto abaixo, que ela marcou lá, que eu fiz uma alteração nesse parágrafo, mas confesso que esse, eu tô achando melhor cortar de uma vez, pelo bem da edição, na página 14, se você concordar, desapegamos de boas, e eu acabei de boas, discutirão, porque eu achei que, porque realmente, pelo bem da edição, era melhor, e acho que ficou sugerente, muito, acho que ficou, muito, legal. tá, o livro do Anza, era dois, é, uma autora que ela, trazia muitas sinalizações, é, traços, é, conchetes, e, parênteses, e dois pontos, e essa é uma situação, bom, e aí, primeiro, essa primeira, que ela fazia sempre essa marcação, dois pontinhos e esse, traço, uma carinha, e aí, aqui, foi usado em várias, e aí, aquele, para mim, parecia um loticom, mas, uma carinha, que falava o saborismo, e aí, é, o amor, é só ir para aquilo, eu não conseguia ler o poema, e, gente, isso aqui, é, mas, esquisito, vou perguntar, né, então, esse meio assim, tipo, caso, traço de intervenção, indicativo de interrupção, sugiro que usassem os sinales de intervenção, que o traço maior, o que que acha? caso, não se trate disso, gostaria de revistir, revistir, o seu uso, pois fica parecendo, como já disse, uma carinha, essa combinação, fica parecendo uma carinha, na verdade, eu não uso esse símbolo, da maneira convencional, de outras coisas que eu te apontava, é, no meu, eu tirei algumas coisas, no poema acima, por exemplo, eu quis deixar o primeiro e último verso, do mesmo tamanho, nesse poema, eu já havia tentado a tradição, mas, simplesmente, um tracinho, nenhum deles me agradou, o que você acha, assim, depois do verso, é, do verso, é, pelo menos, é, pelo menos, me agrada, mas, usualmente, dá uma pausa interessante para ele ver, conclusão, decididamente, vamos descobrir todos os, as carinhas, vou rever com o outro poema, desse que vocês conhecem, tá, então, não foi, resolveu, daí tinha mais um caso, tinha um uso de pontos, né, um, dois pontos, de um jeito também, ah, que era uma palavra, uma palavra pequena, que eu tinha dois pontos antes, e dois pontos depois, depois mudado a falar, bom, se fosse uma marca dela, eu esperava que isso parecia assim, com vários outros poemas, mas, só tinha que ver, então, achava, quis entender, faz razão, um poema original, haviam pequenos, usei dois pontos para decidir, se deixaria ou não, e a cadena moderando, eu fiquei na dúvida, se deixaria faixos pequenos, ou pequenos faixos, então, tava um grupo, tinha um conceito de sugestão, eu dei uma sugestão, e a palavra pequena, também começou, eu não tinha chamado atenção para a palavra pequena, só os dois pontos, ela mesma, quis acabar falando a palavra pequena, eu te falava, pequeno me incomodava, porque tinha uma ideia ali como faixa de luz, depois ela fala aquela luz, e o tamanho baixo, não sei, aí surgiu algumas coisas, tem uma ideia, estímulos, delicados, suados, alguma coisa, mas aí, o que você acha? aí devolveu no outro, ah, tem uma palavra com tensílogos, então, um pouco suado, então, isso, eu quis pôr nos balutas assim, porque é uma conversa que diz, vai e vem, não foi de uma vez só, fiz assim, mandei para ela, ela responde, por e-mail, e vai e volta, e, enfim, então, eu vou achar que, foi sendo essa construção, livro 3, na página 8, a virpulana, quando está trazendo proposital, o plano responde, é um grupo de poesia, sim, todas as vírpulas e suas ausências são propositalmente usadas para deslocar a leitura, neste caso, está a vírpula no início da frase, tem a função irônica, frente às normas do português, e reforça a crítica, a crítica da arte sobre, e aí eu tirei o que ele identificaria a autobiografia, tá? então, são situações, por exemplo, porque, é uma pergunta que se faz, é para cair? Se a pessoa explica, sim, é para cair, ok, vamos sair, não faz, tudo bem, é para cair, é para cair, eu só quero saber, e quero fazer com o que a pessoa pensa, porque vai que ficou ali, mas tem que ir para o clipe da casa, então, se ele já refletiu, não é porque, é só para cair que eu estou falando, que eu vou me sentir mais co-enunciadora nesse livro, né, mais partíssimo desse livro, que é porque, eu estou fazendo a pessoa pensar, e às vezes, a primeira vez, também, muitas ela fez, outros alunos de sugestão, outras em filas, eu acabei tendo uma solução de uma frase, e assim, a gente foi, compor. E aí, no texto acadêmico, como eu falei, o olhar, ele já vai para um outro lugar, ele vai muito mais para um lugar da homogenização, parece porque tem coisas que devem ter, é que eu preciso olhar, então, palavras que estão escritas de várias maneiras, e aí, tinha essa questão da palavra, Etos, né, que aparecia com acento, sem itálico, sem itálico, sem acento, sem itálico, sem itálico, de vários modos, então, eu precisava achar uma forma. Então, para entender, a palavra é Etos, ao longo do texto, não existe essa palavra, no UAS, Etos, no Volk, que é o vocabulário da literatura, é Etos, eu gritei pelo UAS, concorda? Mas aí, nas citações, que vem Etos, sem acento nem itálico, e não vestir, nem os títulos dos livros, porque ele já veio de um lugar. E aí, ela me explica, né, que foi uma decisão, tomada por um grupo, já foi muito discutida, né, que Etos, então, Etos, ao jeito do que eu estava no novo, também não, que era feio, que era descartada, então, teve um problema, que é mais editorial, que seja desacitado. mas o livro também tinha muitas marcações vitálicas, porque tinham, precisavam dessas marcas, então, vai ficar pesado, um olhar já é diferente, né, é um outro olhar já para o material, não mais com os livros, é, de literatura, né. Enfim, então, então, eu acho que com esses exemplos, brevemente, mostrar, esse trabalho, e dizer assim, que agora, né, aí o processo, desse texto, que é ontem, conhece? muito bom, os dois, é o mesmo amigo, é o mesmo amigo, é o mesmo amigo, é o mesmo amigo, concordo, é muito bom, porque ele vai falar, um pouco dessa questão da, é, desse trabalho que é todo junto, né, que todo mundo está fazendo junto, né, e aí, eu olhava nesse livro, eu olho no livro de hoje, né, quando eu vejo essas coisas, quando eu vejo essa conversa acontecendo, eu olho e penso assim, ah, não é que eu faço parte desse livro, né, esse livro, eu também sou esse livro, então, é muito diferente, né, não só porque eu vou achar uma língua que eu sugeri, mas porque eu coloquei aquela definição, como o trabalho, e aí, o, aquele original virou, esse livro, né, que passou por todo esse processo, né, sem falar de boticar por ele, e tudo mais, como se a gente vai dar essa, uma palhinha sobre isso, né, que é toda a outra parte que compõe esse objeto, que não responde, então, tem um monte de gente falando e participando, é, disso aí. Tchau. 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 Tchau.